O Carlos é um cinegrafista que nessa época do ano é o sonho de qualquer preparador físico e o pesadão de qualquer atleta, né? Com certeza. Eu brinco também até com os meninos aí, com os mais jovens do grupo. A pior parte do futebol é a pré-temporada, né? Eu ainda peguei uma época que era 30 dias de pré-temporada, era duas semanas sem encostar na bola. Eu brinco com eles ainda que hoje é o segundo dia e a gente já está tocando na bola, né? Mas é complicado, mas é muito importante, né? É a base para o ano, mesmo tendo só 12 dias, né? Tem que ter essa pegada mais forte, porque é claro que a gente não vai iniciar o campeonato no melhor de cada um, mas a gente vai evoluindo a cada dia, então a gente tem que aproveitar bastante esses treinamentos. É forte, a gente fica mais cansado do que o normal, mas é muito importante para a temporada. Marquinhos, como é que você se sente hoje, né? Agora como titular, se for analisar o elenco do Havaí hoje, ao lado do Betão e com o contrato renovado também. O que será 2019, Marquinhos Silva? Olha, muito feliz, né? Quando eu renovei, eu falei que a minha felicidade é enorme porque eu vim para cá para fazer história, né? Claro, junto com os companheiros. Eu não vim simplesmente porque eu tenho 36 anos de encerrar a carreira, continuar, não. Esse negócio de titularidade é com o Geninho, claro, né? Eu e o Betão treinando, jogando na temporada passada, mas só que a gente tem que demonstrar agora que a gente tem capacidade de continuar como titular. Tem uns meninos aí da base que tem qualidade também. Ninguém tem cadeira cativa. Como você falou, se inicia, claro, com esses pensamentos e o Betão como titular, mas a gente tem que trabalhar, tem que mostrar no dia a dia. Eu falo também que quando a gente chega numa certa idade, é igual o jovem, a gente tem que estar mostrando diariamente porque você fica para trás, se você não corresponde é porque você está velho, porque não dá mais para jogar. Então, a gente tem que estar dia a dia treinando forte e demonstrando que a gente tem essa capacidade de continuar como titular. Como é que você analisa o grupo que ficou? Porque não mudou tanto assim, né? Convenhamos, né? Sim, ficou uma base boa. Claro que saiu jogadores importantes, né? Como o Judson, a Aranha, o Maurício, o Renato, né? São jogadores que eram peças importantes, mas o Geninho, junto com a diretoria, sabe muito bem o que a equipe precisa. Tem bastante meninos que estão querendo demonstrar que tem capacidade de estar com a gente e nos ajudar. Eu acho que esse início aí é muito da gente pegar esses meninos aí o mais rápido e trazer eles para o nosso lado, que esse início de campeonato catarinense é muito importante. Eles vão ser muito importantes para a continuidade da carreira e também da nossa continuidade no ano, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Marquinhos, com relação à declaração do presidente, né? O presidente chegou a dizer que a prioridade do Havaí nessa temporada é se manter na Série A. O campeonato catarinense não tem tanta cobrança. O Betão já disse que não. Vocês pensam diferente, que dentro de campo realmente vai ter essa responsabilidade de buscar o título. É o pensamento do grupo? Claro, claro. A gente, claro que o planejamento da diretoria, o principal é a permanência na Série A, porque é importante para o clube, né? Está evoluindo, está crescendo. Mas para nós jogadores, a gente vem para cá para conquistar título. Então, todo campeonato que a gente entrar, o catarinense, não é diferente. A gente tem sim, eu já tinha falado no ano passado, né? São seis anos, eu acho que o Havaí não ganha um catarinense, né? E da grandeza do Havaí, não pode ficar esse tempo sem conquistar. É claro, respeitando todas as equipes, mas a gente vai sim. Vai sim, a cada jogo, a gente vai galgar sim esse título, respeitando a todos, mas querendo buscar esse título para colocar o nome aí na história do clube. O Havaí, assim como a Chapeco, mas por serem clubes de Série A, são os favoritos? Olha, o favoritismo, eu acho que é a partir que começar o campeonato e você demonstrar dentro de campo, né? É claro que a gente, por estar na Série A, às vezes tem uma... consegue montar uma equipe maior, com uma qualidade, às vezes é melhor, mas dentro de campo que a gente vai demonstrar realmente se o grupo tem a qualidade, se é melhor do que a outra equipe. Eu acho que o futebol hoje está nivelado, está muito igual, só pelo fato de a gente estar na Série A que a gente é favorito. Eu acho que dentro de campo a gente vai ter que demonstrar e... E a gente sabe que tem equipes aí menores, consideradas menores no catarinense, estão se preparando há bastante tempo, tem jogadores de nome, de qualidade também. Então, assim, é um campeonato difícil, mas como eu falei, o Havaí, a grandeza do Havaí, a gente não pode ficar pensando simplesmente de disputar o catarinense, sendo que tem seis anos aí que a gente não concluiu esse campeonato. Você já falou dessa questão de conversar com os mais jovens, né? Falando da zaga do Havaí, hoje tem os atletas que vieram da base, o Kondê e o Gustavo. Como é que essa conversa toda, o Betão, com eles? A gente conversa diariamente. O meu modo de ser sempre foi assim, eu já trabalhei com o Gustavo ano passado, o Kondê também, o Maurício também teve uma parte com a gente também, o Nuno, o menino estava machucado, mas eu também, quando eu cheguei dentro do clube, ele estava voltando e eu acabei treinando um pouco com ele. A gente acostuma todo dia estar conversando para deixar eles mais à vontade possível, porque quando eles sobem para o profissional, às vezes fica meio atraído, a gente sabe que o atleta tem qualidade, mas às vezes fica com vergonha, fica tímido, então a gente tem que deixar eles à vontade, para eles poderem mostrar o potencial deles dentro de campo e nos ajudar, porque qualidade eles têm, eles não estão à toa aqui, então quando a gente deixar eles mais à vontade, eles vão estar mais propícios a nos ajudar dentro de campo. Eu achei esse circuito aqui muito interessante, não estou correndo, mas pelo menos vi, o estilo se utiliza na Europa também, mas domingo tem bola, jogo treino contra o Paranaclube, muda para melhor, né? Sim, muito melhor, né? Ontem foi dois períodos de bola, né? Estava todo mundo feliz, mas a gente até brincou. Pode esperar que amanhã tenha surpresa, né? E a surpresa veio aí com o Ortiz, né? Um trabalho forte, mas necessário, né? Mas como você falou, quando está a bola, não importa, às vezes a gente corre até mais do que um físico, mas quando ela está ali dentro de campo, a gente esquece. Como você falou, já tem um jogo treino, é claro que é importante a gente estar fazendo esses tipos de trabalho, não está no ideal, mas é só dessa forma que a gente vai entrosar a equipe e cada um vai se soltando um pouco mais. Então é importante, é válido também estar fazendo esses jogos treinos. Marquinhos, na resposta anterior, você falou das equipes que geralmente surpreendem no campeonato estadual. Os times que disputam o catarinense, quais são os times que você aponta como os fortíssimos concorrentes do Havaí na busca pelo título? Olha, tem as equipes, né? Que é considerada grande, que todas, né? Tem o potencial para estar ali disputando. Eu vejo o Tubarão com uma estrutura muito boa, né? Já não é de hoje que eles vêm fazendo. O Metropolitano que voltou, que sempre montou equipes boas. Quando eu cheguei aqui, os dois primeiros anos, eles estavam sempre ali disputando com a gente. Então eu acho que para mim essas equipes aí que eu posso estar falando. Mas sempre tem uma surpresa, né? Nesses campeonatos sempre vem uma surpresa comendo por fora. E é como a gente falou, é pontos corridos, né? Então cada jogo, o primeiro jogo, é importante, tão como o último da chave, da rodada. Então a gente tem que estar preparado para isso. Para a gente, desde o início, claro que não vamos estar no nosso ideal da forma, mas desde o início, entrar muito forte para a gente já ir conquistando essas vitórias para chegar ali na reta final, já pronto para jogar semia final. Valeu. Fechou? Fala, tá bom. Fala, tá bom.